Vamos a nossa devocional de hoje? Sim, queremos conversar sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele reina e governa sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo das suas mãos. Para o Senhor nada é impossível, mas todas as coisas seguem a ordem, as leis, aquilo que Deus estabeleceu. Ele rege e governa sobre todo o universo, sobre todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Quer queiram, quer não, tudo está sob o controle do nosso Deus. A palavra diz no Salmo 66, do versículo 4 ao 7, diz assim. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele no seu poder governa eternamente e seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Olha que palavra tremendamente maravilhosa. Toda a terra se prostra diante do Senhor. Toda a natureza, toda a criação, todos os homens, todos os anjos, todos os demônios, todo o ser criado se prostra diante do Senhor. Se prostra diante da sua majestade. Se prostra diante da sua realeza. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre as nações. Hoje nós vemos assim as pessoas olhando como está o mundo, a situação, vendo déspotas, governando, achando que são os maiorais, achando que tem o poder da vida e da morte, fazendo o que querem e como se fossem o máximo. Em toda a história houve pessoas assim, ditadores, imperadores, pessoas que pensavam assim, eu reino, eu governo, eu tenho o poder da vida e da morte. Não foi assim que Nabucodonosor disse para Daniel? Olha, se vocês não se prostrarem, vocês não sabem que eu posso mandar matar vocês? Vocês não sabem que eu posso liberar vocês? Ou fazer com que morram? E aqueles jovens disseram, olha, nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Mesmo que a gente morra, nós servimos ao Senhor. E Deus mostrou para Nabucodonosor quem é soberano. Deus lhe mostrou, entrando aqueles três jovens, sendo lançados dentro da fornalha, atados, os guardas que os jogaram foram queimados, mas eles, somente as cordas que os prendiam se queimaram. O fogo não teve poder sobre eles. Nabucodonosor experimenta de outra forma quem é Deus, quando o Senhor manda avisá-lo que ele passaria por uma prova tremenda. Ele ficaria louco, como animal, comendo grama, cresceriam os pelos no seu corpo, as suas unhas, e ele ficaria como um animal durante sete anos. E isso aconteceu. Exatamente quando ele dizia, esta é a grande Babilônia que eu edifiquei, eu sou o tal, eu sou o rei, eu sou o soberano. Naquela hora, passou de ti o reino, ó Nabucodonosor. E ali estava ele, por sete anos, como um animal. Reconheceu, finalmente, quem é o Senhor. E ele escreve o seu testemunho no capítulo 4 do livro de Daniel, dizendo, o Senhor exalta a quem quer, e humilha a quem ele quer. Ele é soberano. Servir a este Deus soberano é uma honra. Servir a este Deus Todo-Poderoso, tê-lo como Pai, aliança com Ele, é a alegria e a verdadeira felicidade para nós. Honre ao Deus verdadeiro, único Senhor soberano. Que Deus te abençoe. In this time of desperation All we know is doubt and fear There is only one foundation We believe We believe We believe We believe All we know is to be Obrigado.